São quase 50 casas na rua do recanto. As duas galerias estão entupidas e o esgoto fica exposto. Risco de acidentes e para a saúde. Segundo os moradores, o problema é antigo. Dois ofícios, com pedido de obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica, foram encaminhados à Prefeitura de São José de Ribamar. Há dois meses foi decretado estado de emergência pela própria Prefeitura, mas nada foi feito. Tentaram, entre aspas, lá na rua 26, que disseram pra gente que lá ia fazer tudinho e quando terminasse viriam pra cá. Isso no finalzinho de abril. Os pedaços de rua encimentados foram feitos pela própria vizinhança. As imagens mostram como a rua fica quando chove. Um rio de esgoto. Um veículo chegou a ficar preso no buraco da galeria. Para amenizar a entrada de água contaminada nas casas, eles fazem batentes, mas nem sempre funciona. Aí entra e vai, invade tudo e acaba com todas as coisas. Já perdi guarda-roupa, já perdi rack, já perdi um monte de coisa aqui. O desgosto de morar numa rua com sérios problemas de infraestrutura é grande. Os moradores já não aguentam mais o mau cheiro do esgoto. Até para vender o imóvel é complicado. Caminhão, responsável pela coleta de lixo, não entra mais na rua. O morador explica que o problema piorou depois que a rua 26, um pouco mais acima, começou a ser entulhada. Fizeram aqui só um paliativo com medo e falou. Se não vai ser só um paliativo, depois quando estrear a chuva nós vamos fazer uma melhoria. Então, até hoje. Na rua 26, já completamente destruída e interditada, foi iniciada uma obra, mas não foi concluída. Dez anos que a gente vê lutando, todo dia.